Mãe, ora no meu coração, hein? É, diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão Mas eu tenho duas guardadas dentro do meu coração É, diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão Mas eu tenho duas guardadas dentro do meu coração Uma é mãe dos meus filhos, outra é mãe de benção Mesmo você tão errado, elas ficam do seu lado E ainda diz que você tem razão É, diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão Mas eu tenho duas guardadas dentro do meu coração É, diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão Mas eu tenho duas guardadas dentro do meu coração Você fica adolescente, depois vira homenão Mesmo você sendo feio, ela ainda diz que você é bonitão Ela é a sua mãe, temos que aceitar essa opinião É, ha, 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 mãe É, ha, ha, mãe, meu irmão É, diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão Mas eu tenho duas guardadas dentro do meu coração É, diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão Mas eu tenho duas guardadas dentro do meu coração Ô mamãe, eu te amo de paixão Você mora dentro do meu coração Ô mamãe, eu te amo de paixão Você mora dentro do meu coração Dnn, eu te amo de paixão Deixa eu te amo de paixão É, eu te amo de paixão A manhãei pra onde eu tenha